Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio número 15 de Nosso Mundo. Bom, o último Episódio, eu fui para um novo Nether novamente, mas com muita merda. Mas bom, eu tenho um Procetinho legalzinho para hoje, galera. Mas vocês se perguntam, Felipe, que Procetinho é esse? Eu vou dizer, é meio que um Rubinho Nether, galera, para vocês querem os nossos baús lá também. Tipo, é a que o Will fique na série dele, de Meu Mundo, aí é a mesma coisa que eu vou querer fazer aqui, mas um pouquinho diferente. Só não se ficou que eu fiquei que me organizar aqui, tipo, pegar bastante comida e etc. Pra começar eu vou passar aqui uma espadinha. Eu passei o salto que eu perdi no outro Episódio. Eu acho que eu matei o peixe, mas, ah, caiu. Eu acho que eu matei o peixe, mas, ah, caiu. Bom, galera, eu consegui umas madeiras aqui, mas vou pegar mais só de garantir. uns troncos, na verdade, porque esse eu vou usar pela decoração do portal Nether, na parte com o Nether. de novo, eu vou pegar mais uma espécie. Bom, tem ferro aqui, eu vou começar coletando ele. Dependei que eu prometo que vamos ver Episódios AK-OFTP no canal, cara, galera. Que só tivemos dois Episódios aí dessa série nova. Mas eu prometo que irei buscar mais Episódios. Por que ali na fornada? Enquanto isso, galera, vamos lá pro Nether. E precisa ter um guest por aqui. Já que eu vou pensar no Pacífico, pra não se apagar, porque ela se desconstrói por aqui. E que eu irá ser o seguinte. Essa costa eu vou tirar porque aqui eu vou acabar fechando. Começando por aqui. Então, mão à obra. Ficou. Ficou. Se você vai ficar para? Ficou. 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 Eu vou queixar-se com uma terra descascada mesmo, cara. Eu vou queixar-se com uma terra descascada. Eu vou queixar-se com uma terra descascada. Eu vou queixar-se com uma terra descascada, eu vou queixar-se com uma terra descascada. Só que ai eu tenho que ver aqui o que irei precisar, eu acho que o que irei fazer é bloco de quartzos. E vou colocando mais coisas que eu precisar, tá? Também tem que o nosso nether hub não fique pronto nesse episódio, tá? Só recuperar aqui o que eu pensei no ultimo episodio, quem não assistiu fê lá com a merda que aconteceu. Ótimo, as minhas filhas. Vou fazer aqui mesmo uma escada para que eu possa subir de volta lá em cima. Olhem como só foi começando, eu vou querer pegar mais quartzos. Um pack de quartzos. Um pack de quartzos. Pronto galera. Já que eu tenho que fazer mudança vai ficar assim mesmo. Vou lá na nossa caferna pegar pedra lá. Galera, mas será os que os caras saem daqui eu irei até fazer um cunho, tá? Se ficar aqui até ali em cima, tá? Pra vocês terem uma ideia. Com essas pedras aqui que sobraram eu não sei o que fazer. Bom, eu vou pôr como continuação. Porque ainda lá no nosso mapa tem lá na caverna ainda. Sá? Na fornalha. E aí com isso galera, o que eu irei fazer é as paredes. O que eu irei fazer com a madeira processada de eucalíptico. Tem que comprar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai ficar assim, tá? Pra fazer o cunho. Aí falta aqui eu irei fazer o que for melhor. Que eu penso galera, ir atrás de mais obsidio e passar um pouco aqui de obsidio. Mas eu acho melhor não porque TPT de onde for eu compor ou por calcunéter. Como exemplo, TP em tempo pra lá e coloque ouro. Pra lá, lá. Kem, aqui eu vou pôr. São, nós vamos misleading. Eu vou segurar aqui depois emonexar, free segura e maisxi. иеи chato por aqui. Tá bom? Tô tá. Tipo eu vou fechar coco com pedra aqui, pra lá eu penso que eu vou fazer cara, mas ai só vai ser nas retas aqui que eu vou fazer cúnio, bom galera, com essa parede aqui eu penso que eles são uns baús por aqui, mas até eu vou ver, tá imensa possibilidade. Olha como tá ficando, tipo vai ficar fechado aqui pra lá, olha como tá ficando, tipo vai ficar fechado aqui pra aqui, perpentei pra que tempo galera, eu abro um espaço com uma salinha de paus, o teco aqui galera, eu não sei de tempo pra seca, ah, bom galera, eu vou terminar essa parte de fogo, que ai o resto que ai vocês continuam no próximo episodio. Vou ver como ficou por fora, ficou assim, tem pequeno com as pedras luminosas, só que eu posso fazer uma iluminação aqui por fora galera, mas até que eu irei pensar nisso, tá? Então é isso, eu vou finalizar esse episodio por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, e se inscreva no meu canal de desafiação também, falou. Tchau. Tchau.